Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a essa aula. Bom, hoje nós vamos discutir um pouco sobre o conceito de cultura e vida social. O que nós estamos fazendo aqui agora é dando uma aprofundada naquilo que nós estamos chamando de sociedade. E para que nós possamos compreender melhor a sociedade, é fundamental que a gente compreende as suas bases, certo? Ou seja, naquilo que a sociedade se manifesta, ou naquilo em que, ou a partir do que, a sociedade se manifesta. E a manifestação da sociedade, os elementos a partir dos quais nós conseguimos visualizar a sociedade, estes elementos vão se dar a partir de um conceito específico que nós precisamos compreender e vamos iniciar a compreensão hoje, que é o conceito de cultura. Pense bem, quando você fala em sociedade, nós estamos constituindo aqui a sociologia. A sociologia é a ciência, então, que estuda a sociedade. Pois bem, este objeto de estudo, a sociedade, quando você pensa a sociedade, quando você tenta, de alguma forma, materializar a sociedade, então você pensa os elementos da sociedade que você enxerga. Afinal de contas, a sociedade é algo muito abstrato. O que é uma sociedade? Pessoas, indivíduo, multidão? Nós vamos enxergar a sociedade, então, a partir de contornos específicos que nós precisamos visualizar. Quando eu penso em uma xícara e quando eu penso em um garfo, são elementos distintos porque eu materializo estes conceitos. Então, eu enxergo o formato de uma xícara, eu enxergo a matéria, o material do que ele é constituído, e eu digo, olha, aqui é uma xícara. A mesma coisa eu faço com um garfo ou com qualquer outra coisa que eu visualizo. Pois bem, a sociedade também precisa ser visualizada, ou pelo menos imaginada. A forma como nós percebemos a sociedade, então, vai se dar a partir da cultura que essa sociedade produz, a cultura que ela manifesta e que ela se expressa para a gente. Vamos tentar entender, então, um pouquinho do que é este conceito de cultura? Bom, antes de tentar imaginar o conceito e trazê-lo para a análise sociológica, vamos tentar investigar a própria palavra, está certo? Bom, cultura vem do latim, certo? É cultura, ou de colere, é uma derivação de outra palavra latina chamada colere, e que vai ter múltiplos significados. Cultura significa cuidar, a gente pode falar cuidar de uma pessoa que está com a saúde debilitada, tem a ver com cuidado, você zelar, você tomar conta, tem a ver também com a agricultura, quando a gente fala cultivar, a cultura do feijão, a cultura da soja, a monocultura de eucalipto, por exemplo, estou falando de cultura também, só que num sentido específico da agricultura, que tem a ver com cultivar também, com cuidar, tem a ver com o zelo específico que se tem ali. E podemos também referenciar o termo de cultura com a religião, no que se diz respeito a cultuar, você cultua alguma divindade, ou seja, você cultiva, você reproduz aquilo, então você tira um momento específico para aquele culto, para cultuar dentro da sua religião específica, existem uns cultos específicos. Tem a ver também com esse conceito de cuidado, com o conceito de reprodução, no sentido dos ritos, você sempre faz, você repete, você segue a coisa. Então, o termo cultura em si, se a gente for buscar pelo radical da palavra, pelas origens latinas da palavra, é uma palavra, um conceito múltiplo, que tem múltiplos significados. Contudo, dentro da antropologia e da sociologia, como ciências sociais, nós teremos uma característica específica, ou nós daremos uma característica específica para o conceito de cultura. A antropologia e a sociologia verão a cultura como base das relações sociais. Como assim? É a partir da cultura, é pela cultura, é sobre a cultura, que nós poderemos, é a partir da cultura, sobre a cultura, que uma sociedade poderá manter, produzir e reproduzir as relações sociais. Como assim? A antropologia e a sociologia consideram como cultura um conjunto de práticas, de saberes, de símbolos, de significados, de normas, de valores de uma sociedade. O que se faz, o que se sabe, o que se pensa, como se faz, como se sabe, como se pensa, os elementos que nós simbolizamos, que representam, que têm alguma representação, a forma como nós damos significados às coisas, a forma como nós normatizamos a coisa, isso é o normal, aquilo não é o normal, este é o correto, isso é o certo, isso pode, aquilo não pode, os valores específicos que nós damos às coisas, isso é valoroso, isso é importante, aquilo não é importante, isso é mais importante, aquilo é menos importante, é a partir disso, veja que é uma materialização, é a partir disso, que as relações sociais são possíveis. Vou dar um exemplo rápido, prático para vocês. nós, quando crianças, nós somos matriculados na escola, por que nós somos matriculados na escola? Para que a gente possa aprender lá o alfabeto, aprender a fazer conta, aprender a fazer cálculo, isso vai ser importante, porque nós precisaremos disso depois, para termos uma profissão, para atuarmos em uma profissão, e podermos nos reproduzir, enquanto seres humanos que trabalham, que se reproduzem, constituir família, e por aí vai, veja, são várias relações sociais específicas, que estão se dando, ou que estão justificando, uma prática específica, que é a escola, matricular na escola, existe um porquê, existe aquilo que é valoroso, existe aquilo que é valorizado, ter uma profissão, é algo que é valorizado, nas nossas culturas, na nossa sociedade, não é isso? Então veja, ter um curso superior, é algo que é valorizado, então eu preciso, como isso é valorizado, então eu quero alcançar isso, em outras culturas, o curso superior, não é algo tão valorizado, e outros elementos, que a gente pode colocar aqui, como elementos de valor, ou de não valor, valor, não no sentido monetário, da coisa, não estou falando de dinheiro aqui, estou falando aquilo, que as pessoas veem, e simbolizam, como algo importante, como algo interessante, e por aí vai, está certo? Então veja bem, são as práticas, são os saberes, são os símbolos, é tudo isso que os indivíduos materializam, dão algum tipo de materialidade, mesmo que abstrata, é a partir disso que as relações sociais vão acontecer, o próprio idioma que nós falamos, o idioma é uma expressão cultural, as gírias que nós utilizamos, os símbolos que nós utilizamos, nós já vimos isso em outras aulas, na aula de filosofia, por exemplo, são elementos que nossa sociedade significa, que nossa sociedade, de modo arbitrário, dá signo àquilo, e que nós utilizaremos estes signos, para nos comunicar, para nos apropriar, para aprender, para reproduzir, e por aí vai. Veja que na verdade, mesmo na antropologia, e na sociologia, o conceito de cultura, ele não foge, do conceito materno, de cuidado, ou de cultivar, ou de cultuar, sobretudo no conceito aqui, de cultuar, de religião, quando nós entendemos, o conceito de cultura, como um culto, o que é uma cultuação, na religião, diz respeito, ao cuidado, que você tem, com a divindade, específica, com Deus, eu vou cultuar, a Deus, então veja, eu vou ao culto, eu vou à missa, ou a religião, específica, que eu participo, eu repito, aqueles ritos, eu imito, palavras sagradas, e por aí vai, veja, que eu estou cuidando, eu estou reproduzindo, eu estou mantendo, uma coisa ativa, com relação às práticas, aos saberes, aos símbolos, e significados, da nossa sociedade, nós também estamos fazendo isso, o tempo todo, as práticas, a gente tem mania, de dizer assim, a cultura, são os costumes, de uma sociedade, mas a gente usa, essa palavra, costumes, como se fosse, uma coisa, quase que natural, e não é, uma coisa natural, o costume, diz respeito, ao que a própria palavra, está dizendo, nós fazemos, aquilo cotidianamente, os costumes, não é, vestir uma roupa, de catupê, nas festas de agosto, o costume, é tudo isso, que nós fazemos, todos os dias, todas as horas, então, ir para a escola, é um costume, ir, tomar um sorvete, é um costume, as roupas, que nós vestimos, as diferenciações, que nós temos, homem, mulher, criança, idoso, e por aí vai, binárias ou não, são costumes, se eu for perceber, cada sociedade, tem costumes, específicos, a alimentação, o modo de se alimentar, o modo de se vestir, o que comer, o que vestir, tudo o que nós, fazemos com relação, a nossa profissão, com relação, a nossa própria reprodução, casamentos, festas, e por aí vai, é uma gama gigantesca, quase que infinita, de elementos, que nós trazemos, para a cultura, e veja, nós estamos cultuando, essas coisas, uma vez que nós estamos, reproduzindo isso, o tempo todo, aquilo que os meus pais, valorizam, são passados para mim, e eu passo a valorizar, e eu passo para os meus filhos, também, os símbolos, que os meus pais usam, que os meus amigos usam, que os professores usam, aquilo é passado para mim, e eu passo a utilizar isso também, nós estamos, num, num, eterno cuidado, zelo, com essas práticas, para que essas práticas, permaneçam ativas, permaneçam vivas, e toda a sociedade faz isso, né, por quê? Porque a base da reprodução social, as bases da vida social existente, são os elementos culturais, de toda a sociedade, né, que abarca todos os indivíduos, o tempo todo. Bom, contudo, é necessário, nessa parte introdutória, né, nós teremos outras aulas ainda, é necessário que a gente faça, uma distinção, de conceituação, com relação à cultura, e essa conceituação, ela vai acabar se dando de dois tipos, nós precisamos ter cuidado com esses dois tipos, né, existe dentro de um senso comum, que nós já estudamos em filosofia o que é, dentro de um senso comum, é muito tendencioso, nós, compreendermos a cultura, a partir de um juízo de valor, né, é necessário ter cuidado com isso, como eu já disse, isso acontece muito no senso comum, certo? Você dar juízo de valor à cultura, e isso vai acabar fazendo, ou criando, uma hierarquização dos grupos, uma hierarquização que é falsa, né, por exemplo, você já ouviu a expressão, ah, fulano de tal não tem cultura, ah, eu não gosto de coisas sem cultura, ah, esta música, é uma música que não tem cultura, né, veja bem, quando nós usamos essas expressões, fulano não tem cultura, ou fulano tem pouca cultura, ou beltrano tem muita cultura, eu não gosto de coisas sem cultura, nós estamos criando um juízo de valor, e nós estamos meio que deturpando o conceito de cultura, por quê? veja bem, como é possível alguma coisa social não ter cultura, né, por exemplo, a gente, às vezes, nós já vimos, por exemplo, na literatura, nós temos a figura do Jeca Tatu, né, um personagem do Monteiro Lobato, é um personagem sertanejo, caipira, né, e há um estigma sobre o Jeca Tatu, né, inclusive dizendo, né, o caipira, é o homem matuto da roça, né, é o homem que não teve instrução, educação, é o homem que anda descalço, né, e por isso, pega vermes, e micróbios, e por aí vai, e fica doente, né, houve inclusive uma campanha sanitária na época, né, utilizando a figura do Jeca Tatu, né, que diz o seguinte, os homens e mulheres da zona rural, da roça, são pessoas que, por que não tiveram uma instrução no que diz respeito à educação formal, né, ir para a escola e cumprir lá o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, e por aí vai, porque uma grande parte desses indivíduos não, não segue uma educação formal, nós tendemos a dizer que a cultura deles é uma cultura inferior, as práticas, os saberes, os símbolos, os significados que eles dão às coisas, as normas, os valores que eles dão às coisas, nós enxergamos, nós que somos homens e mulheres urbanos, nós enxergamos esta cultura como uma cultura inferior, quase que zero, onde nós que somos urbanos, nós teríamos sim uma boa cultura, ou uma quantidade de cultura, afinal de contas, nós comemos de garfo e faca, afinal de contas, nós usamos o guardanapo, afinal de contas, nós usamos calçados, afinal de contas, nós estudamos inglês, sabemos fazer cálculos matemáticos, né, não temos, entre aspas, sotaque, então veja bem, o que está se fazendo aqui, é um juízo de valor, onde criamos uma hierarquização dos grupos, entendendo que alguns grupos têm menos cultura, e outros grupos têm mais cultura, né, isso é uma deturpação do conceito de cultura, tá certo? Isso está errado, o senso comum faz isso, nós precisamos abandonar essa perspectiva, né, um outro exemplo, é quando nós tendemos, né, a fazer uma classificação, por exemplo, no que diz respeito às músicas, né, então veja, o que é uma música com cultura? Senso comum isso, é juízo de valor, há uma bossa nova, é uma música que tem cultura, né, um samba a partir do alto, é uma música que tem cultura, orquestra sinfônica, é uma música que tem cultura, um jazz, é uma música que tem cultura, MPB, Caetano Veloso, Gilberto Gil, é uma música que tem cultura, que tem letra, que é trabalhada ali, os instrumentos, etc., que reflete uma poesia específica de cultura, né, e aí a gente olha para outras práticas, outras formas, né, de manifestação cultural, o hip-hop, o funk, o pagode, aí nós vamos dizer, ah, essa é música sem cultura, é uma música que não valoriza a letra, é uma música que não valoriza o instrumento, e por aí vai, veja, o que nós estamos fazendo aqui, é uma hierarquização dos grupos, dizendo, que práticas, saberes e símbolos, significados e normas, etc., que um grupo produz é melhor, e que outro grupo produz seria pior, e isso é uma deturpação do conceito de cultura. Nós vamos entender, então, que a cultura, na verdade, diz respeito a uma produção social, no que diz respeito às dimensões materiais e imateriais, veja, não existem práticas melhores ou piores, saberes, símbolos, significados, melhores ou piores. As práticas, saberes, símbolos e significados, são igualmente representações de uma cultura específica, de uma produção social específica. Então, homens e mulheres da zona urbana, terão práticas, saberes, símbolos e significados, diferentes, de homens e mulheres de zona rural, mas não existe uma hierarquia nessas práticas. Isso ficou muito tendencioso, essa parte de juízo de valor, por exemplo, quando nós enxergamos as grandes navegações, do parte do século XV, e nós teremos, dentro da filosofia, dessa filosofia neomoderna, ou moderna, a ideia, por exemplo, do bom selvagem, o entendimento dos povos, entre aspas, primitivos. Quem é o bom selvagem? É aquele indivíduo que ele é selvagem, ele está vinculado à natureza, a ideia de selva, vinculada à natureza, e ele necessitaria de uma civilização. Olha só que juiz de valor. O povo que se diz civilizado e atribui significado ao conceito de civilização somente às suas práticas. O que é ser civilizado? É comer de garfo e faca, limpar a boca com guardanapo, usar calças, usar botas, usar sapato. Ou seja, veja bem, na verdade, essas são práticas específicas de um povo. Usar o guardanapo, usar botas, sapatos, etc. Outros povos terão outras práticas, outros povos são igualmente civilizados, são civilizações. Agora, as civilizações são distintas. Não existe hierarquia entre as civilizações. No que diz respeito a técnicas, eu também direi que existem técnicas diferenciadas. Existem técnicas diferenciadas. Então, a técnica, por exemplo, que os europeus tinham para produzir embarcações, ela era diferente das técnicas que os indígenas tinham para produzir embarcações. Veja, que são técnicas distintas e que respondem às necessidades daquela civilização em específico. Os indígenas não precisam de embarcações para cruzar os oceanos, simplesmente porque eles não têm interesse de fazer isso. Então, isto basta. Então, a gente tem que começar a compreender agora o conceito de cultura, porque vai ser importante nos nossos estudos de sociologia a boa utilização deste conceito. um conceito que precisa ser verificado não de um ponto de vista hierarquizante, não de um ponto de vista de juízo de valor, de criação de juízo de valor. Nós precisamos compreender o conceito de cultura como uma produção material que vai ser distinto entre os distintos grupos. Nós entenderemos na próxima aula um pouco sobre as escolas antropológicas e, ao estudar as escolas antropológicas, nós poderemos verificar um pouco mais sobre essa distinção entre juízo de valor e produção social. Com relação à produção social, nós veremos, então, as dimensões materiais e imateriais dessa produção social. Como assim? Produção social material diz respeito, por exemplo, aos símbolos materiais que as sociedades como um todo utilizam. O dinheiro, a roupa, a moda, a arquitetura são dimensões materiais de uma produção social. As grandes igrejas ou pequenas, tanto faz. E a dimensão imaterial diz respeito à linguagem, à literatura, diz respeito às crenças, diz respeito aos signos que são constituídos, que embasam as relações sociais. Ou seja, não é possível tocar naquilo, não é material, mas, ainda assim, é existente e tem significado, certo? E precisa ser preservado em alguma dimensão para que uma cultura permaneça viva. Lembrando, cultura é cultivo, cultura é cultuar. Se não é o culto, se não há o cultivo, então aquela cultura, ela deixa de existir. Quando eu encontro duas culturas diferentes e eu entendo, num juízo de valor, que uma cultura é maior do que a outra, então essa cultura que se diz maior, ela vai tentar englobar aquela que se diz menor. E esse englobar é dizer o quê? Dizer as suas práticas são erradas, você tem que parar de cultuar essas práticas, vamos parar de cultivar, vamos abafar esse cultivo que você faz para que essa cultura morra e os indivíduos sejam incorporados a uma cultura superior. Esse é um dos perigos da conceituação de juízo de valor sobre culturas, por exemplo. Não significa que culturas diferentes não possam compartilhar práticas. A endoculturação, ela existe. Os indivíduos podem compartilhar práticas, mas não significa que uma prática tenha que morrer para que a outra exista. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre etnias indígenas, existe um preconceito muito grande contra indígenas que usam roupas como as nossas, que usam calçados como os nossos, que usam tecnologia como as nossas, televisores, por exemplo, celular, carro. Então nós olhamos em um juízo de valor e dizemos, Ah, esse povo não é mais índio. Deixou de ser índio. Por que deixou de ser índio? Ah, porque as práticas que eles estão utilizando são iguais às nossas. Veja, eles abandonaram as práticas deles? Não. Então se não abandonaram os saberes, os símbolos, os significados, então aquela cultura existe ainda. Certo? Da mesma forma que nós absorvemos boas práticas indígenas e de outras tantas culturas com as quais nós temos contatos. Então veja bem, não existe essa ideia de uma cultura superior ou de uma cultura natural. Todos os seres humanos estão englobados em sociedades distintas, em grupos distintos, e uma vez que são distintos, irão produzir e cultuar culturas distintas, igualmente distintas, mas sem hierarquia entre elas. Está certo? Bom, era só isso que eu queria tratar com vocês. Hoje, na próxima aula, nós veremos um pouco mais sobre as escolas antropológicas, e aí sim a gente vai poder, aos poucos, ir aprofundando mais o conceito de cultura. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E é isso aí. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.